Ô meu diretor, dá tempo aqui do recado telespectador? Então vamos ao recado da gente querida. Ô telespectador, você tem voz e vez aqui no Balan Geral. Aqui, enche a tela pra gente. Olha lá, o Spider-Man. Oi, Nico, tudo bem? Tô jóia? Tô bem. Meu nome é Bia. Bia, tem uma Bia lá em casa também. Gosto muito de você. Ah, que bom, hein? Minha avó te assiste. Ah, vovó. Como é o nome da vovó? Manda um beijo pro meu avô Hélio e minha avó Aparecida. Vô Hélio e vó Aparecida. Um beijo para o vovó Hélio e pra vó Aparecida. E um beijo também pra Bia, que aparece ali. O avatar da Raiane, mas tá escrito lá, é Bia. Acho que elas estão todas juntas, misturadas e abençoadas, né? Um beijo pra vocês. Próxima! Boa tarde, Nico. Estamos aqui assistindo o melhor programa. Você anota... Ih, Evanique, agora mil e cinco. Milhão, dez milhões. Você anota dez milhões. Tô mesmo valor do Gabigol, hein? Mesmo valor do Gabigol. Hã? Tô caro não, hein? Tô caro não, hein? Isso é porque abriu a janela. Porque abriu a janela. Falo daqui de Cafelândia. Eu acabei de falar de café aqui, hein? Será que Cafelândia chama por quê, hein, Ana Mania? Terra de lei, terra de leite, terra de café, pelo amor de Deus. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Estou aqui de boa em casa. É, e nós estamos aqui de boa no estúdio de boaça. É, curtindo o BG. Uma tarde abençoada pra todos aí. Liazinha, beijo pro senhor. Onde é que você tá, Liazinha? Não falou nenhum bairro, nenhuma cidade, querida. Próxima! Boa tarde, Nico. Boa tarde. Estamos ligados no Corrego dos Martins. Corrego dos Martins. Sabe onde é, Ana Mania? Não, o Corrego dos Martins é aqui, é a Alpercata. É a Alpercata. Inclusive, inclusive há muitos anos atrás, o Maurinho me levou lá pra almoçar na casa do sogro e da sogra dele. É, Maurinho. Alô, Maurinho. Fica aí a dica, Maurinho. Corrego dos Martins tá comigo aqui, ó. Júlia, Vitória e Fernanda. Abraço pra você. Tá aí, ó. Júlia, Vitória e Fernanda. Lá no Corrego dos Martins. É, espero que seja o mesmo Corrego dos Martins que eu estou falando aqui, né? Em Alpercata, pertinho, né? Pode ser outro, pode ser outro, né? Pode ser outro. Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é meu amigo mesmo, Isaac Vieira. Meu amigo, estamos ligados no seu programa. Admiro muito o seu trabalho. Um abraço. Isaac Vieira. O Isaac é instrutor de autoescola. Ele é fera, isso é fera. Isaac, tamo junto, meu garoto. Ele é lá do Corrego Alto. Conhece lá? Ah, você não conhece, você não conhece nada. Próxima! Boa tarde, Nico. Boa tarde. O Balanço Geral é muito bom. É muito bom, né? É. O Balanço Geral é? Hã? Muito bom! Amo esse jornal. E eu amo a sua audiência. É. Parabéns! Sou de Almenara, Minas Gerais. Almenara querida, Laís Neres. Oh, Laís! Será que você é parente do Edgar Fernandes Neres? Tá morando lá? Em Marieta. Lá em Atlanta? Marieta? Não, Marieta é Georgia, do lado de Atlanta. Beijo pra Laís. É. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Ronaldo, do bairro Bela Vista, em Timóteo. Alô, Ronaldo! Eu sou o Ronaldo. Que segunda-feira pesada, hein? Ah, mas fazer o quê? É o que temos para hoje, né? É. Entendi. Entendi. Hoje até achei não tão pesada como as outras. Estamos ligadinhos no seu programa. Você e sua equipe são nota mil! Alô, Ronaldo! Viva Timóteo! Próxima! Boa tarde, Nico. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Aqui é o Clarinho, do bairro Planalto. Não é Clarinho. Clarinho é o outro. Lá tem o Clarinho e o Clarinho. Esse é o Clarinho, meu amigo, do bairro Planalto. Manda um abraço para o meu filho Samuel. E para o meu filho Daniel. Que este final de semana estarão fazendo aniversário. Samuel fará sete anos e o Daniel três. Manda também um abraço para minha esposa Graziele. Fiquem com Deus! Próxima! Boa tarde, Nico. Não perca o BG. Assis todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Jussara de Coronel Fabriciano. Aí sim, Jussara! É desse jeito, né?